Oh, 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 oh Que isso, hein? Aí, assim é foto, hein? Caralho! Ai, adora essa vida, hein? Aí, cada passo que passa, cada ano que passa, tá ligado? Que maravilhoso, muito obrigado, senhor! Ai, 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 moleque! Tá sentindo, tá sentindo, tá sentindo o ronjão! Tá feliz, tá? Tá no pai do Jonathan Souza Quero ver as babas, aquelas guias já pra quem? A que fez de saia, a que mostrando diferente Tem que ser dançarina, pra descer até o chão Quanto você vai ler, ou lá, tu tá sem seu botão Caralho, treme, 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 treme a essa puta Tem essa puta, tem essa puta 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 A tuca, a tuca do, a tuca do fundo A tuca do fundo, a tuca do fundo Oi, 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 oi Que isso aí? Aí, você afeta aí? Pela, pega, 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 pega Essa cara é que eu vou Ah, o cara vai me enxergar, se eu não Ela vem com toda bonitinha Toda bonitinha, toda bonitinha Toda bonitinha, toda bem gostosa Eu se pergunto, eu vou Ela crescendo no gel Tá feliz? Tá? Tá no baile do Jonathan Sofa Codão, 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 codão Vai, codão, codão A mulherinha não para não, vai Codão, 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 codão A mulherinha não para não, ela é demais Com a marquinha do verão Toda bonitinha, gostosa Ela vai, não para não Ela anda bem, hoje ela está bem Só que esse codão Vai, você se for a vida também Codão, codão Codão, codão Vai, codão, codão Vai, codão, codão Vai, codão, codão Codão, codão A mulherinha não para não, vai Codão, codão, codão Codão, codão Codão, codão